Carro vendido como sucata não pode voltar a circular, mesmo depois de restaurado. A decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo foi mantida pelos ministros do Superior Tribunal de Justiça. O atrativo do leilão é o preço. Em média, o produto sai 30% mais barato do que o de tabela. Mas a compra precisa de cuidados. Antes de permitir que o leiloeiro bata o martelo, o consumidor precisa ficar atento. Tem que ler o edital, que está todas as explicações no edital. Portanto, não aceitamos reclamações posterior ao leilão. O carro pode ter problemas mecânicos. E nesse caso, os reparos são por conta do comprador. Custos com documentação e eventual transporte, como guincho, também não estão incluídos. Além disso, o comprador precisa ficar atento se o veículo é sucata ou não. Se for, ele não tem direito à documentação e nem pode voltar a circular. Por que um veículo sucata não pode circular? Porque quando se fala em circulação de veículos automotores, parte-se do pressuposto de que o veículo tenha uma regulamentação própria e adequada de acordo com os padrões que são previamente definidos pelo Detran e pelo seu Conselho Nacional de Trânsito. Quando o Detran define que um veículo é sucata, não tem para onde correr. Em Dayatuba, no interior de São Paulo, um cidadão comprou um carro sem condições de usar, reformou e depois pediu para o Departamento de Trânsito liberar os documentos. Mas não teve jeito. A discussão foi parar na Justiça. O Tribunal de São Paulo não aceitou o pedido porque no edital do leilão está claro que o carro foi vendido como sucata. O dono recorreu ao STJ, mas o ministro Humberto Martins, relator do caso, confirmou a decisão do Tribunal Paulista e não liberou a circulação do automóvel.